Carro Mendes, agora aqui no final da rua Guaíra, porque eu estou no bairro Jardim e Niriuto, na Guaíra Automóveis. Esta loja que preparou uma semana com as melhores ofertas. Quer trocar de carro? Então vem para Guaíra Automóveis, porque aqui todo o estoque do pátio dá 100% de financiamento, é zero de entrada. Cidadão troca de carro na hora. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Fábio. É isso mesmo. Se você está pensando em trocar de carro e financiar ele 100%, vem até a nossa loja conferir os nossos veículos. Muito bem. Confere então a primeira oferta. Retém para você, aqui na Guaíra Automóveis, este Figa de Siena, 1.0 completasso, segundo dono, 2006 é o ano, por R$ 16.900, apenas R$ 16.900. Agora, olha só este Corsa Classic. Este é 1.6, ele é completo. O ano dele é 2003, por apenas R$ 13.900. R$ 13.900. Gostou? Manda mensagem para o WhatsApp que está na sua tela agora. Manda mensagem agora, porque neste momento tem a equipe de vendas da Guaíra Automóveis esperando o seu contato. Mais uma super oferta. E um daí, 30. Este é completasso, com teto solar, bancos de couro, vai com multimídia. R$ 2.010 é o ano, por R$ 35.900. Apenas R$ 35.900. Agora, olha só este Figa de Palio. Este é um Celebration. R$ 2.008 é o ano, com ar e vidros, por R$ 14.900. Apenas R$ 14.900. Agora, para fechar as ofertas da Guaíra Automóveis, nós preparamos para você este Voyage completo, 1.0 2014. Legalizado baixo, com rodas 17. É um espetáculo por R$ 32.900. Apenas R$ 32.900. E além destas ofertas, tem muitas outras aqui no Pátio Ana Paula. Muitas outras ofertas. Nosso pátio está bonito. É só você vir conferir. E também não deixe de seguir a gente nas redes sociais, Guaíra Automóveis. Muito bem! Quer trocar de carro? Então vem para cá, porque as melhores ofertas estão na Guaíra Automóveis. Esperando por você!